Ô, Frota, me diz uma coisa, você não tem vergonha de falar isso, é porque a Rita Cadillac teve aqui, e quando eu falei, a gente, foi até uma pessoa que falou, não sei o que lá do filme, ela falou assim, ó, não fiz filme nenhum, não quero falar de filme. No meu passado... Isso te incomoda, você... Nem um pouco, porque se eu quisesse, se eu tivesse vergonha, eu não teria filmado, né, e não teria feito os filmes, e foi uma escolha minha, a vida é feita de escolha, você é melhor do que ninguém sabe disso, você sabe o quanto você já foi lá em cima, mas já, porra, voltou e o caramba. Então eu não tenho nenhum, nenhum tipo de problema com isso, e uma coisa que eu acho engraçada no país, França, é o seguinte, que a gente vive num país hipócrita, num país de falsos moralistas, que é o seguinte, todo mundo hoje tem um discurso que temos que ter um país plural, que o país da diversidade, que o país, as diferenças precisam ser entendidas, que nós não podemos ser hipócritas, nós não podemos atacar as pessoas independente, da religião, da cor, da opção sexual, né, esse é o discurso hoje, mas na hora que vai pra rede social, o cara vai, ah, ator pornô, e o caramba, tu fez filme, e o caralho, comedor de traveco, e bababá, e por aí vai, vai um monte de coisa, entendeu? Eu, mas porra, assim, eu acho que a Rita, quando ela fez o filme, e um dos filmes foi comigo, inclusive, então ela fez o filme, não adianta a Rita falar que eu fiz um pouquinho de vez, entendeu? Esqueceu, 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 mas ela ficou, até porque, cara, ela, ela, a Rita, especificamente, ela fez porque ela tava precisando fazer, ela precisava sobreviver, foi pela necessidade, foi pela necessidade, então, eu acho que pra ela, é, pra ela foi muito difícil, eu acredito, né, e eu até, uma vez, fazendo aquelas minhas maluquices no stand-up, eu até fiz umas brincadeiras, depois ela até me ligou, falando, porra, caralho, cara, você, e, porra, e aí eu entendi mesmo, né, então, assim, ela, especificamente ela, eu, quando fiz, precisava também de dinheiro, mas ela, ela, especificamente, cara, eu entendo o lado da Rita, então, é, eu acho, assim, que ela não precisa sofrer com isso, entendeu? Fez, tá feito, ela não tem uma, a gente não tem uma borracha pra apagar, né, a parada, simplesmente a gente mora num país, cara, que, porra, lá fora você sabe que tem a indústria do sexo, o Oscar do sexo, ninguém fica milionário fazendo filme lá dentro, lá nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, na Alemanha, entendeu? Mas aqui no país, não.